Fala galera que vai fazer o concurso para o Banrisul nesse domingão. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia Concursos. E meu objetivo hoje é fazer aquela revisão de véspera, abordando muitas questões da Seis Gran Rio. Questões que a gente espera rever aí na prova amanhã. Então, vem comigo pessoal, vamos lá. Vamos relembrar o conteúdo. Hoje não é dia, ou melhor, não deveria ser dia de aprender coisas novas, e sim de revisar. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Conteúdo programático. Noções de semanas operacionais Windows 10. Aí a gente tem as edições de 32 e de 64 bits. Qual a diferença entre essas edições? A versão de 32 bits é limitada a 4 GB de RAM. Então, se você tem um computador moderno e tem mais de 4 GB, não precisa nem conferir. Necessariamente, seu sistema operacional é de 64 bits. Ok? Então, a diferença entre essas duas edições da versão do Windows 10 é a que os sistemas operacionais 32 bits são limitados a 4 GB de RAM. Edição de textos, planilhas e apresentações. Ambientes Office e LibreOffice. Quais as principais diferenças do Office para o LibreOffice? Os atalhos do Office são em português, os atalhos do LibreOffice são em inglês. Então, isso já é muito importante. Segurança da informação. Fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança. SID. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio, princípios, fundamentos. Proteção de estação de trabalho, controle de dispositivos USB, hardening, anti-malware, firewall. Conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. O item 5 tem relação com o item 1. Sistemas operacionais gerenciam arquivos e pastas. Rede de computadores, conceitos básicos. Ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. É sempre frequente questões falando de intranet nas provas da CES Grã-Rio. Navegador web, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox. Ferramentas de busca e pesquisa na web, Google. Correio eletrônico, grupo de discussão, fóruns e weeks. Redes sociais, Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, Instagram e Telegram. Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. Fundamentos sobre análise de dados. Conceitos de educação à distância. Conceitos de tecnologia e ferramentas multimídia, reprodução de áudio e vídeo. Ferramentas de produtividade e trabalho à distância. Microsoft Teams, Cisco Ebex, Google Hangout, Google Drive e Skype. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos começar a brincar. Primeira questão, uma questão de Windows 10. Um usuário do Windows, utilizando o Word 2016 em português, deseja que sejam mostradas e fixadas simultaneamente todas as janelas com os aplicativos abertos. Para depois usar as teclas de direção e assim selecionar o aplicativo que irá utilizar. Qual o mérito dessa questão? A gente está careca de ver que estão falando sobre Alt Tab. Mas existe Alt Tab, existe Alt Esc, existe o Windows Tab e existe o Ctrl Alt Tab. Você sabe a diferença? Quando você pressiona Alt Tab, você alterna entre os programas que estão em uso. Eu gostaria que você, na prática, está no computador, está no celular não tem jeito, mas está no computador, pressiona Alt Tab. Percebe aí? Você vai alternar entre os programas em uso. Cada vez que você pressionar Alt Tab com a tecla Alt pressionada, você vai conseguir alternar para um programa em uso que esteja carregado na memória. Alt Esc. A diferença do Alt Tab para o Alt Esc é que o Alt Tab exibe uma caixa de diálogo com as miniaturas das janelas. Já o Alt Esc não. O Alt Esc vai mudando o foco sem exibir a miniatura. Então ele alterna sem exibir a caixa de diálogo. Legal. E o Windows Tab? Na versão do Windows 10, o Windows Tab é o atalho para visão de tarefas. E esse visão de tarefas vai te dar acesso a uma linha do tempo, onde você vai poder ver as janelas que foram abertas, os programas que foram abertos. Legal. E o Ctrl Alt Tab? É a resposta dessa questão. Se você pressionar Ctrl Alt Tab, eu sugiro que você teste. Você vai ver que ele vai fixar todas as janelas em miniatura na sua tela, para que você possa escolher uma, sem ter que ficar segurando o Alt, como no Alt Tab. Ok? Gabarito, então. Letra, E. E o detalhe? Para que sejam mostradas e fixadas todas as janelas com aplicativos abertos. É a definição do Ctrl Alt Tab. Vamos que vamos. Próxima questão. Gerenciamento de arquivos e pastas. É o tópico do edital. Se um usuário tem duas pastas em uma mesma partição de um disco rígido de um computador rodando o Windows 10 em português, o que acontece se esse usuário, usando o botão esquerdo do mouse, que é o botão padrão para o destro, arrasta uma pasta sobre a outra? E aí? O que vai acontecer? Ele está na mesma partição do disco rígido. Poderia vir uma questão como essa, colocando que ele está em partições diferentes. Vai influenciar? Totalmente. Quem define o que vai acontecer com o arquivo é o destino. Sempre que você arrasta o arquivo entre discos diferentes, ele copia. Dentro do mesmo disco, ele move. Beleza? Então, quem vai definir é o destino. E aí, para ilustrar, para você lembrar, porque o importante é lembrar na hora da prova. Pensa comigo. Tem uma lógica. Você tem o disco rígido representado pela letra C. Aí, na pasta disco rígido, você tem, na pasta raiz, você tem documentos ligados. Exemplo, né? Na verdade, sendo mais rigoroso, tratando de concurso, documentos é uma sub-subpasta. Você tem usuários, Renato e documentos. Documentos é uma sub-subpasta. Beleza? Aí, você espeta o pendrive e tem uma foto lá. Uma foto.jpg. Se você arrasta essa foto para a pasta documentos, ele vai copiar a foto. E aí, essa foto.jpg vai ficar na pasta documentos. Beleza. Disco diferente, eu não vou perder. Até para uma questão de segurança, duplica. Agora, dentro do mesmo disco, se eu arrastar essa foto para a pasta raiz, ele vai mover. Aí, ele vai tirar da origem e vai colocar no destino. Por quê? Dentro do mesmo disco, não faz nem sentido ter informações duplicadas. Imagina que eu tenho uma planilha duplicada no disco. Aí, eu altero uma coisa numa planilha e daqui a pouco a outra está inconsistente. Eu não vou lembrar qual a versão que eu estou alterando. Que droga. Então, no mesmo disco, para quê dois? Quando clicar e arrastar, move. É o padrão. Então, disco diferente, aí sim, não quero perder por uma questão de segurança copia. Beleza? Façam uma observação aí. Incondicionalmente. O que significa essa palavra? Independente de qualquer condição. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Disco diferente. Copia. Mesmo disco. Não. Isso já foi falado. Incondicionalmente. Pressionou a tecla Ctrl durante o arrasto. Se você pressionar a tecla Ctrl durante o arrasto, ele sempre vai copiar. Ctrl copia. Isso é incondicional. Se você pressionar a tecla Shift, ele sempre vai mover. E se você pressionar a tecla Alt, ele sempre vai criar atalho. Legal? Professor, essa banca é maluca. Vai aquela pergunta se pressionar o Ctrl e o Shift junto. Se você pressionar o Ctrl e o Shift junto, ele vai criar atalho também. É igual Alt. Entendi. Então, arrastou. Disco diferente, copia. Mesmo disco, move. Pressionou o Ctrl, não interessa mais para onde vai. Com Ctrl sempre copia. Com Shift sempre move. Com Alt sempre cria atalho. Perfeito. Esse é o entendimento. Então, voltando para a questão. Quando ele fala que está na mesma partição, ele está na mesma pasta raiz. Ou lá no C dois pontos, por exemplo. Quando ele arrasta uma pasta para a outra, o que vai acontecer? Ele vai mover. Ele vai tirar de um lugar e colocar em outro. Então, aparece uma mensagem perguntando se o usuário quer mover a pasta e todo o seu conteúdo ou somente o conteúdo da pasta. Não aparece mensagem. Ele vai mover. A pasta arrastada e seu conteúdo são copiados? Não. Copiados, não. A pasta arrastada e todo o seu conteúdo são movidos para a outra pasta? Sim. E deixam de existir na localização original. Então, a letra C é a resposta. Por que a D está errada? O conteúdo da pasta arrastada é movido para a outra pasta. Mas a pasta de origem, agora vazia, continua a existir. Se ela continua a existir, ela não foi movida. Ela foi copiada. Ok? Há uma contradição na letra D. Letra E. O usuário recebe uma mensagem de erro, advertindo que essas pastas não podem ser colocadas uma dentro da outra. Então, isso está errado. Eu posso ter diretórios dentro de diretórios, pastas dentro de pastas. Lembrando que diretório e pasta é a mesma coisa. Diretório é uma terminologia mais técnica. No Linux só se fala diretório. No Windows é que se adota essa palavra pasta, mas são equivalentes. Ok? Armazenam arquivos com características em comum. Vamos lá. Agora a gente pula para uma questão de segurança da informação. Uma hacker ameaçou divulgar na web informações sigilosas de uma empresa após ter conseguido acesso a seus sistemas de informação. Para conseguir o acesso, olha aí, ela não usou recursos computacionais. Ela ludibriou a pessoa. Ela telefonou para uma das secretárias da diretoria, passando-se por esposa de um dos diretores. E em seguida, ela disse à secretária que seu marido tinha sofrido um acidente e estava hospitalizado. Porém, antes de ficar inconsciente, o diretor lhe havia pedido que entrasse em contato com a empresa a fim de que uma de suas secretárias solicitasse a mudança do seu login e da sua senha. O que aconteceu? A secretária solicita foi querer ajudar. E a suposta esposa forneceu os novos logins e senha à secretária. E a partir daí, ela realizou a invasão. Então, ela enganou a secretária. Esse tipo de técnica é uma técnica chamada de engenharia social. Então, as pessoas são vulneráveis a ataques de engenharia social. Você tem que entender que a ideia da engenharia social é a ideia de enganar, de ludibriar. E bancos são muito propensos a esse tipo de ataque. É possível que alguém ligue para o banco se fazendo passar por um funcionário. Você não pode passar informações confidenciais pelo telefone, por exemplo. E aí, como é que você vai saber se aquela pessoa é ou não é? Você vai ter os procedimentos do banco. Eu estou querendo colocar que não tem um antivírus, não tem um firewall para proteger de um ataque de engenharia social. O que protege o ataque de engenharia social é o servidor, o funcionário, estar bem treinado, bem instruído. Então, é importante que a política de gestão de segurança da informação realize treinamentos, realize orientações para que os funcionários não sejam vítimas desse tipo de golpe. Agora, um golpe muito comum de engenharia social, que cai bastante em prova, é o phishing. O phishing normalmente vem através de um e-mail, pode vir através de uma mensagem em uma rede social. Phishing ou phishing scan, com M no final. É um tipo de golpe relacionado a uma fraude financeira. Então, você recebe um e-mail do tipo, olha, você tem que fornecer os 50 números do seu cartão de segurança, caso contrário, sua conta vai ser encerrada. Olha, você ganhou 5 mil reais para resgatar entre contato com o número tal. Aí, você liga para o número, digite sua conta e sua senha. Pronto, já era. Observem, a ideia do phishing é pescar um trouxa. Então, o phishing vai mandar uma mensagem para milhares de pessoas. Uma mensagem com o conteúdo fraudulento. E aí, se alguém cair, vai ser vítima de uma fraude financeira. Legal? O phishing é um exemplo de técnica de engenharia social. Legal. Vamos que vamos. Qual arquivo que, por questões de segurança, não pode ser enviado para terceiros através do gmail diretamente anexado ao e-mail? Aqui, o mérito da questão é o seguinte. Existem arquivos que são muito propensos a serem algum tipo de vírus. São os arquivos de alto risco. Quais são os arquivos de alto risco? Os arquivos executáveis. E o que são arquivos executáveis? A extensão é zero, com, bat, pif, scr, cmd. Esses são altamente propensos a serem maliciosos. Já existem outros arquivos de baixo risco. Quais são os arquivos de baixo risco? São os arquivos de imagem, vídeo e som. Você precisa conhecer os formatos de arquivo. Então, aqui, a gente já está aproveitando para falar um pouquinho de aplicativos de áudio, vídeo. Veja, formatos de imagem. JPG, GIF, TIFF, BMP, PNG. Formatos de vídeo. MKV, WMV, MP4, AVI, MOV. De som, MP3, WAV, WMA. Essas são extensões de baixo risco. Imagem, vídeo e som. O TXT, ele é imune a vírus. Porque o vírus tem que ser um programa. E o TXT é um arquivo de texto puro. Então, o TXT é imune a vírus. Qual não pode ser enviado para terceiros? O EZER. O EZER não vai poder ser enviado. O Gmail bloqueia. Porque ele é um arquivo de alto risco. Agora, nem todo correio eletrônico realiza esse tipo de bloqueio, de filtragem. Essa é uma característica do Gmail. Ele vai ter uma série de extensões restritas. Ok? Estou entendendo. Então, vamos para a próxima. Assim como um arquivo grande demais, também não consigo mandar por e-mail, né? É, se o arquivo tiver mais de 25 MB, você vai ter dificuldade de enviar. O Gmail, por exemplo, limita 25 MB. Legal. Vamos para a próxima. Professor, mas essa questão é muito antiga. Mas o assunto não muda. Então, confie em mim que vai dar certo. Ah, vai dar certo. Em uma cidade, há dispositivos de alarme. Sirenes. Que visam proteger moradores de possíveis desabamentos em casos de chuva forte. Há um limite de precipitação de chuva, além do qual a Defesa Civil dessa cidade envia uma mensagem para o responsável acionando o alarme. Considerando o contexto de segurança da informação, o fato da Defesa Civil expedir uma mensagem, ele enviou a mensagem, durante forte tempestade, e essa mensagem não chegou ao destino para que aquele alarme fosse acionado. O que aconteceu? Qual foi a quebra do princípio que teve aí? A autenticidade tem a ver com garantia de identidade. A quebra da autenticidade se dá quando uma pessoa diz que é outra pessoa. Para evitar isso, a gente tem senha, certificado digital, biometria. O objetivo da autenticidade é garantia de identidade. Ou seja, com a autenticidade, eu vou poder garantir que eu sou realmente quem eu digo ser. Ok? Irretratabilidade é a mesma coisa que não repúdio. O que que é repudiar? É negar. Ó, fui eu que fiz, não. Isso é repudiar. Quando você fala não repúdio, você está dizendo que não é possível negar. Como assim? Imagina que uma pessoa sacou lá 5 mil reais no caixa eletrônico, no dia seguinte ela chega na tua mesa, lá no banco do Banrisul, e fala assim, ô, Fulano, sumiu o dinheiro da minha conta. Aí tu fala, sumiu? Teve um saque aqui de 5 mil ontem. Não fui eu não. Sumiu. Devem ter clonado. Não fui eu não. Aí, o banco vai ter o prejuízo? Que droga. O banco vai averiguar. Foi feito com o cartão da pessoa, foi feito com a senha da pessoa, vai pegar a filmagem, vai olhar lá que a pessoa estava sacando, e vai falar, olha, ô, Fulano, foi com o seu cartão e com a sua senha. Eu tenho aqui a filmagem. Ou você deu esse cartão e senha para alguém, esse alguém, esse cara aqui, vê se você conhece. Ou você sacou. Mas o banco, ele vai investir em segurança para que a pessoa não possa meter esse caô. É, não possa fazer esse golpe. Então, para que ela não possa repudiar. Por exemplo, quando eu mando uma mensagem para alguém, se a mensagem for assinada, assinada digitalmente, ela é autêntica e íntegra. Então, ela não pode ser repudiada. O não repúdio está associado a negar a autoria. de algo que tenha sido feito. A integridade é o princípio da salvaguarda. O que é isso? É a salvaguarda da exatidão. A informação tem que estar completa, tem que estar inteira. Não pode ter sido modificada, não foi alterada. Informação íntegra. Informação completa. Informação que não foi modificada, não foi mexida no meio do caminho. Confidencialidade. Tem a ver com sigilo, privacidade. A informação confidencial é aquela que não será compreendida pelo usuário não autorizado. E a disponibilidade? Disponibilidade é quando o sistema não está funcionando. Então, se você mandou uma mensagem para tocar a sirene e a sirene não tocou, é porque o sistema está ruim. Ou seja, o sistema ficou indisponível. Aí, a falha na segurança da informação tem a ver com a disponibilidade. Ok? Lembrando, sempre que falar em confidencialidade, tem que pensar em criptografia. pensou em integridade? Tem que pensar em hash. Tem que pensar em paridade. Ou até mesmo em backup. Pensou em disponibilidade? O que eu posso fazer para que não pare de funcionar? Bom, parou de funcionar por quê? Será que só tinha um canal de comunicação? Então, vamos colocar dois. Vamos criar uma redundância. A gente pode ter redundância de conexões com a internet. A gente pode ter redundância de servidores, redundância de discos. De modo que se um parar, tem outro. A gente pode considerar o backup também como relevante para a disponibilidade. Ok? Um no break para evitar que o computador desligue na ausência de energia. O firewall vai estar associado também à disponibilidade. Porque se alguém invadir e danificar a máquina, vai ferir a disponibilidade. Então, a autenticidade pode se dar através de senhas, através da biometria e através da assinatura digital também. E a assinatura digital, ela tem particularidade. Quando você assina um documento digitalmente, esse documento é autêntico, ela confere autenticidade, integridade e não repúdio. O documento assinado digitalmente, ele é autêntico, íntegro, não pode ser repudiado. Beleza? Vamos que vamos. Vamos para a próxima. Agora uma questãozinha de Word com um assunto que muita gente não sabe, mas que é relativamente fácil. É porque todo mundo decorou só o quê? Negri, Itálico e Sublinhado. Ah, fala sério. Um usuário do Word em português está digitando um documento e precisa criar hiperlinks internos. Hiperlinks internos são referências cruzadas. Essa é a definição de uma referência cruzada. Quando a gente entra no Word, a referência cruzada ela pode ser encontrada inclusive a partir da guia Inserir Olha comigo. Inserir Link Aí a gente vai ter o campo Referência Cruzada. Olha a teoria. Faça referência a lugares específicos no seu documento. Um link normal faz referência a objetos da internet. a páginas da web a arquivos em servidores. O link a ideia de hiperlink ela está muito associada à internet. É um link com o documento da internet, por exemplo. Já a referência cruzada é um link mas é um link para um parágrafo uma tabela uma parte do documento dentro do próprio Word. Ok? Sean, vamos voltar. Vamos embora. Questão da empresa de pesquisa energética Essa é uma questão interessante também. Ele está mostrando uma tabela e ele quer excluir uma linha da tabela. Então vamos voltar aqui para o Word. Vou criar aqui um arquivo novo Vou inserir uma tabela Inserir tabela Deixa eu criar um arquivo novo Inserir tabela Vou preencher essa tabela aqui com dados aleatórios Legal Se eu quiser excluir essa terceira linha posso selecionar ela Aí já aparece aqui Excluir E aí eu marco Excluir Linha É fácil Agora Dentre os procedimentos listados na questão o examinador sugere selecionar e teclar Delete Olha o que que acontece Quando você tecla Delete você apaga o conteúdo das células Mas a linha continua lá Que droga Uma maneira que você tem com o teclado de excluir isso rapidamente é recortando Se você pressionar um CTRL X da vida ele vai recortar e quando ele recorta ele tira do local e envia a praia de transferência Então o recortar ele exclui a linha Para resolver essa questão a gente vai procurar a alternativa que traz recortar Vamos ler? Vamos Um profissional de jornalismo está elaborando uma tabela no orro de 2010 contendo jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo de 2014 Após analisar o que já havia escrito esse jornalista percebe que havia inserido uma linha que correspondia a um jogo pertencente a outro grupo Uma vez detectado o erro ele marca a linha que deverá ser removida e que reduzirá o número de linhas da tabela de 8 para 7 Ou seja ele quer excluir a linha A figura a seguir mostra em destaque a tabela de jogos juntamente com a linha que deverá ser removida Vamos lá Quais teclas deverão ser pressionadas para que a linha marcada seja removida? Se você pressionar delete você não vai remover a linha você só vai apagar o conteúdo Shift D é a pior alternativa Por quê? Porque Shift D gente é D maiúsculo Se você marcar uma resposta de atalho de teclado com Shift letra nem fala que teve aula comigo diz que assistiu a revisão de véspera no concorrente não fala que estudou aqui não Shift letra nunca vai ser atalho de nada porque Shift coloca a letra maiúscula então isso aqui é D maiúsculo nada a ver Agora o Shift delete é a mesma coisa que recortar ou seja é a mesma coisa que o Ctrl X o X que é uma tesourinha representa recortar Qual o detalhe aí? Nem todo mundo sabe que Ctrl C é a mesma coisa que Ctrl insert que o Ctrl X é a mesma coisa que o Shift delete no Word no Word no Excel no Writer no Calc que Ctrl V é a mesma coisa que Shift insert Então gabaritozinho aí letra D de delta ok vamos que vamos vamos embora falando agora um pouquinho sobre sistemas de informação o edital traz essa visão geral sobre sistemas de apoio aos negócios né sistemas de informação são muito mais que computadores por quê? eles compreendem três dimensões interligadas a saber quais são essas dimensões interligadas a saber a gente vai ter primeiro pessoas pessoas são indispensáveis para um sistema de informação então quando eu coloco pessoas eu já fico com a letra C depois quando ele coloca tecnologia tecnologia significa TI ou seja é toda a parte de hardware hardware e software o sistema de informação ele vai ter que englobar equipamentos e programas hardware e software e a organização faz parte do sistema quando a gente adota um sistema a gente tem que observar os processos já existentes na empresa a gente tem que observar a cultura organizacional daquela instituição então os sistemas de informação eles vão conter tecnologia onde a gente tem os computadores propriamente ditos mas também nesse sistema haverá pessoas e a própria cultura organizacional a própria organização é importante para o uso o manuseio dos sistemas de informação ok pessoas vão criar o sistema pessoas vão usar o sistema pessoas são partícipes do sistema de informação gabarito aí letra C de Charlie vamos que vamos agora a gente vai pegar uma outra parte do conteúdo programático uma parte nova que fala sobre análise de dados o que é isso vamos ver quando o examinador fala sobre introdução a análise de dados um dos assuntos mais elementares é você entender a diferença entre dados estruturados e dados não estruturados então para ficar fácil dados estruturados você sempre vai visualizar no formato de uma tabela como assim pensa comigo se alguém te pergunta uma bíblia é um banco de dados o que você acha o que você vai me responder sim ou não uma bíblia é um livro sagrado é um banco de dados você vai responder de jeito nenhum a bíblia é um monte de dados é um texto mas não é um banco de dados todo banco de dados tem forma de tabela quando eu penso em banco de dados eu vou ter o cadastro de clientes eu vou ter os produtos o cadastro de fornecedores eu vou ter as transações da empresa as operações de entrada de saída os créditos os débitos isso vai estar em tabelas de um banco de dados isso vai estar em planilhas então dados estruturados são tabelas dispostos em linhas e colunas tabelas e aí bancos de dados contém tabelas planilhas contém tabelas data o que é um data warehouse é um conjunto de banco de dados então estruturado um data mart estruturado também database data mart data warehouse banco de dados tabela planilha estruturado linha em coluna estruturado e o resto o que eu considero como resto uma curtida numa rede social uma música um áudio um texto um e-mail uma postagem um tweet isso tudo é o que? dado não estruturado porque não está em formato de tabela ok? para ser estruturado tem que estar no formato de tabela não está em formato de tabela é um dado não estruturado vamos para as questões há dados não estruturados há dados não estruturados que podem ser categorizados e preparados para uso em ambientes de BI esses dados não estruturados podem ser por exemplo letra A dados não estruturados por que que a letra A é estruturada? operações de débito e crédito a gente vai colocar numa tabela numa planilha a gente pode controlar uma conta corrente numa planilha então isso é estruturado agora postagens em redes sociais comentários aí são dados não estruturados ok? quantidade de estoque estoque vai estar em uma tabela temperatura média dia a dia você vai colocar numa planilha dia a dia você vai pegando aqueles dados e colocando em linhas valores de cotação das ações também você vai poder tabular gabarito então letra B de bravo fique esperto também que a quantidade de dados não estruturados é produzida em um volume muito maior do que a quantidade de dados estruturados beleza? e que hoje com câmeras sensores com uma série de coisas que estão o tempo inteiro produzindo dados a gente tem um grande volume de dados em uma enorme velocidade de geração de criação de dados e uma gama vasta de variedade volume velocidade e variedade são os três vezes que definem o fenômeno que é o big data se caiu uma questão na prova falando de big data lembra dos três vezes volume velocidade e variedade ok? anota isso aí vamos que vamos próxima questão vamos que vamos a utilização das tecnologias de serviço de internet tais como www o que é essa tecnologia? é o sistema de pertexto é o serviço de páginas sempre que você vir o web ou www o web é o sistema de páginas observa que a internet é a rede mundial que oferece interconectividade mas a gente pode trabalhar com e-mail com bate-papo com VoIP com IPTV tem vários serviços na internet o serviço da web por exemplo ele surge mais de dez anos depois da internet propriamente o protocolo usado na www usado na web é o protocolo HTTP e a linguagem usada para criação de páginas é a linguagem HTML então são pontos pertinentes ao www vamos continuar lendo a utilização de tecnologia de serviço da internet tais como o serviço de páginas fomentou o aparecimento de soluções corporativas como as intranets intranets que surgem também bem depois da internet onde administradores vão prover soluções para as empresas implementarem uma rede local uma rede interna mas com a tecnologia da internet oferecendo os mesmos serviços nesse âmbito privado sobre essas tecnologias tem-se que as internets ou melhor as intranets permitem a comunicação entre colaboradores de uma empresa beleza colaboradores são os funcionários até aí tudo bem viabilizando compartilhamento de arquivos a troca de mensagens eletrônicas utilizando servidores POP3 POP3 são servidores de correio e I3E802.3G com chave reserva com chave reversa aí ficou horroroso esse I3E802.3 sem o G no final ele misturou tudo aqui ele conseguiu fazer uma salada de fruta I3E é o Instituto de Engenharia Elétrica Eletrônica é um organismo que cria padrões de redes na verdade padrões de telecomunicações de engenharia elétrica eletrônica e em 1980 eles criam um comitê 802 802.3 é o Ethernet 802.11 é o Wi-Fi para quem não sabe Ethernet é rede cabeada esse cabinho azul que normalmente a gente vê aí ligando as máquinas com um conector transparente parecido com no telefone RJ45 esse padrão de cabo par trançado RJ45 switch hub é o padrão Ethernet já o padrão sem fio é 802.11 e aí esse G pode aparecer no .11 por exemplo determinando que a velocidade é de 54 MB aí há uma série de letrinhas para as redes sem fio 802.11 B A G N AC são variantes do Wi-Fi legal na verdade são tipos de Wi-Fi a letra A então está muito ruim e servidor POP é um servidor para acesso a mensagem de correio eletrônico para recebimento de mensagem de correio letra B as intranets permitem que os colaboradores da empresa os funcionários acessem seu conteúdo através de uma rede segura com aplicativos que implementam a SSH não necessariamente até permite o uso do SSH permite mas não é o que caracteriza a intranet sobre essa tecnologia tem-se que as intranets permitem que funcionários acessem seu conteúdo através de uma rede segura aqui pessoal com aplicativos que implementam a SSH fora do ambiente corporativo por meio da validação com login e senha isso é possível ok mas o SSH oferece um acesso remoto um acesso remoto vai permitir na verdade que você entre no outro computador a distância não seria a melhor maneira inclusive de acessar a intranet por que? para você fazer esse tipo de acesso com SSH você teria que mandar ligar o teu computador da empresa se conectar ao teu computador da empresa para depois entrar na intranet a partir daquele computador da empresa isso não é necessário a tecnologia usada hoje para você entrar numa intranet de casa e trabalhar em home office por exemplo é via VPN VPN não usa SSH então a letra B também está ruim letra C o custo de implantação de uma extranet que é uma rede que vai estender a intranet para parceiros comerciais clientes alunos é bem maior do que a implantação de uma rede de valor agregado rede de valor agregado isso nem rola veja que o examinador ele inventa mesmo algumas coisas na letra D uma técnica marcante entre a implantação de intranet e extranet está no fato da primeira intranet utilizar o ARP3 com navegadores padrão I3E 802.3G horroroso e a segunda o protocolo TCP e IP toda internet intranet extranet todas vão usar a TCP e IP então só sobrou gente a letra E e por mais que a questão seja difícil pelas alternativas erradas a letra E tem que ser fácil uma extranet é uma extensão da intranet então tem uma intranet de uma empresa vou permitir que uma outra empresa acesse pode ser um fornecedor pode ser um cliente pode ser um aluno uma extranet é uma rede corporativa privada não é pública que utiliza tecnologia da internet TCP e IP navegadores e o sistema público de telecomunicações para compartilhar de forma segura parte das informações e operações de uma empresa com parceiros de negócio gabarito então letra E de eco e lembrando que esse acesso de fora ele comumente é feito através de VPN legal vamos que vamos as informações sobre um processo essencial de determinado banco nunca foram documentadas porém são conhecidas implicitamente por muitos de seus funcionários responsável por recuperar e documentar esse conhecimento um funcionário protagonizou uma iniciativa para que os próprios funcionários criassem a documentação instalando e gerenciando um site baseado em uma tecnologia wiki ele já fala no enunciado o que é um wiki o wiki é um site colaborativo onde os próprios funcionários vão criar o conteúdo daquele site baseado na wikipedia a wikipedia é uma página onde os verbetes são definidos pelos próprios usuários todo wiki tem essa característica o wiki é uma página colaborativa então qual a principal característica do wiki gerar documentação em pdf não manter um fórum de discussões estruturadas não existem conceitos de fórum transformar rapidamente documentos do word em páginas não permitir o leitor de uma página editar seu conteúdo sim essa é a característica do wiki ok então eu vejo lá uma palavra no wikipedia eu posso corroborar e acrescentar texto corrigir editar aquela palavra na wikipedia gabaritozinho aí gente letra d de delta vamos que vamos transpetro uma empresa tem uma intranet fortemente protegida como é que ela vai estar fortemente protegida ela vai fazer uso de técnicas de criptografia ela vai fazer uso de firewalls ela vai ter sistemas de segurança como ids sistema de detecção de intrusão ips ela vai ter antivírus porém deseja dar aos seus funcionários uma forma de estabelecer uma conexão segura do computador de sua casa à intranet da empresa como é que o funcionário em home office vai poder acessar a intranet via vpn rede privada virtual aí vamos melhorar isso porque é altamente propenso a cair alguma coisa relacionada a intranet a extranet vpn então pensa comigo dentro do banco montaram uma intranet aí aqui eu estou na matriz do banco os servidores da intranet estão aqui servidor de e-mail servidor de páginas web servidor de ftp está tudo aqui para acessar os serviços da intranet os funcionários aqui não precisam da internet porque eles estão dentro da própria rede local então se tem uma questão na prova perguntando se a intranet depende da internet não eu posso ter uma intranet sem internet porque todos os servidores toda a infraestrutura vai estar tendo na empresa ela vai usar os mesmos protocolos os mesmos programas mas no âmbito local circunscrito aos limites dessa instituição legal agora a internet é uma rede pública só que a internet é barata o custo de acesso à internet hoje é baixo da casa do cidadão lá do funcionário ele poderia tentar fazer um link direto uma UAN ponto a ponto ele poderia estabelecer aqui uma UAN ponto a ponto com o Banrisul ele poderia por exemplo usar o telefone na década de 90 havia muito isso de ligar para o banco para poder se conectar através do computador só que para isso ia ter que ter um telefone para cada funcionário e a conexão é ruim a banda é estreita que droga o custo é alto então o banco poderia contratar um serviço de linha privada que é uma fortuna então isso não é operacional na prática o que o banco vai fazer vai falar para o cidadão entrar através da internet só que para ele acessar a intranet por meio da internet vão começar a trafegar aqui informações confidenciais informações sigilosas e a internet é pública o risco é muito grande então essa empresa essa intranet vai ter que colocar firewalls para evitar intrusões e vai trabalhar com criptografia criando um túnel um túnel seguro de comunicação pela rede pública que é a internet isso é uma rede privada não fisicamente mas virtualmente esse é o conceito da VPN então VPN é a tecnologia que permite que você acesse a partir de uma rede pública uma rede privada de forma segura usando firewall criptografia gabarito aí letra é legal todo mundo que acessou intranet que trabalhou de home office usou VPN no período de pandemia show galera só antes de fechar deixe-me bater aí o conteúdo programático tem mais questões não não então vamos bater o conteúdo programático vamos ver se eu consigo lembrar aí para a gente aproveitar um pouquinho mais o tempo vamos pegar alguns pontos interessantes no Excel deixa eu jogar um slide branco eu sei que tem um slide branco aqui legal então vamos falar um pouquinho mais de Excel antes de eu me despedir sabemos que o Excel admite o uso de fórmulas sabemos que fórmulas podem ser formadas por operadores constantes referências e funções sabemos que há diversos tipos de operadores operadores matemáticos para representar exponenciação circunflexo para representar multiplicação e divisão asterística e a barra adição e subtração enfim se eu coloco por exemplo igual a 8 maior que 5 se eu digito isso numa fórmula ele vai me retornar verdadeiro isso é um valor lógico se eu digito igual a 5 maior que 8 ele vai me retornar falso isso é outro valor lógico valores lógicos retornam verdadeiro ou falso se eu coloco uma fórmula usando o E e coloco 8 maior que 5 5 maior que 8 qual vai ser o resultado? o conectivo E lembra daquela aula de tabela verdade lá do RLM sempre que eu uso o E basta um falso para ser falso 8 maior que 5 é verdadeiro 5 maior que 8 é falso então vai aparecer falso se eu colocar aqui o OU 8 maior que 5 5 maior que 8 vai ficar verdadeiro e falso só que usando o OU basta um verdadeiro para ser verdadeiro agora está muito confuso não pode ser aqui eu estou trabalhando esses conectivos de álgebra booleano o E e o OU e lembra para abrir uma conta corrente tem que ser maior que 18 anos e ter um comprovante de residência e ter CPF se tu não tiver um desses detalhes não abre a conta estou entendendo agora usando o E basta um falso para ser falso isso aí e usando OU para você pegar um empréstimo basta que você ou esteja empregado ou seja pensionista do INSS não precisa ser os dois pode ser um ou outro estou tentando inventar com OU basta um verdadeiro para ser verdadeiro legal agora se eu colocar não 8 maior que 5 8 é maior que 5 isso é verdadeiro com o não na frente vai inverter vai ficar falso por que eu estou lembrando esses conectivos lógicos e essas funções E OU e não porque elas podem vir inclusive dentro de uma função C e a função C é uma função importante que tem uma estrutura sempre formada por teste lógico verdadeiro e falso isso não muda teste lógico verdadeiro e falso isso vai ser sempre assim é como se esse primeiro ponto e vírgula fosse um então e o segundo ponto e vírgula fosse um senão se eu escrevo aqui se 8 maior que 5 ponto e vírgula 7 ponto e vírgula 9 qual é a resposta? pensa aí 8 é maior que 5 isso é o que? verdadeiro se é verdadeiro a resposta é o que vem logo na sequência entenda que o verdadeiro ele tem que ficar próximo da tua fala isso é uma coisa normal se eu passar na prova então ficarei feliz o então ele está próximo senão ficarei triste o senão vai ficar lá no final então aqui eu tenho verdadeiro e falso se deu verdadeiro a resposta é 7 ok? então para fechar a aula se se qual é a resposta a essa questão? e agora? tempo! tenta fazer bora tenta fazer caramba quanto é que dá isso aqui? 2 mais 2 vezes 2 elevado a 2 aqui já tem um detalhe precedência de operadores sempre que eu tenho uma expressão com vários operadores dá uma ordem primeiro eu faço a potência depois a multiplicação e divisão e por último a adição e subtração então 2 ao quadrado dá 4 e fica 2 mais 2 vezes 4 2 vezes 4 dá 8 vai ficar 2 mais 8 10 então 10 é maior ou igual a 16? não isso é falso se isso é falso a resposta é vai arrebenta amanhã essa é a lógica da função C ok? pessoal eu botei 64 aí tu fica assiste de novo a vantagem da aula que está gravada é essa assiste de novo galera espero que vocês tenham gostado da aula tenham aproveitado o conteúdo desejo muito boa sorte a todos vocês lembrem que aquilo que vocês tinham que estudar vocês estudaram ao longo desse processo dessa preparação então amanhã é o dia de colher os morangos colher os frutos arrebenta boa sorte e qualquer dúvida entre em contato comigo pode entrar em contato comigo hoje ainda pelo instagram se tiver dúvida pode mandar mensagem lá que eu estou à disposição para ajudar beleza? gostou da aula também tira aquela foto compartilhando os stories me marca lá e amanhã depois da prova me dá um feedback como é que você foi se tiver acesso às questões pode mandar o print que a gente vai vendo aí se houver qualquer necessidade de recurso conta com o amigo valeu? grande abraço fique com Deus e até a próxima oportunidade valeu!